Bom dia, meus amados irmãos. Graças e paz. Com este pão diário, eu encerro uma sequência de mensagens baseadas no livro de Neemias, ensinos importantes para a nossa caminhada, especialmente nesse início de ano. Leio para isto o versículo 3 do capítulo 6, que diz o seguinte, envi-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Os inimigos da reconstrução, ao ver que não podiam deter a sequência das atividades de reconstrução dos mundos de Jerusalém, procuram então distrair Neemias da sua liderança, chamando-o para conversar, chamando-o para uma conferência, chamando-o para discutir algum assunto. Neemias simplesmente responde, por que eu cessaria esta grande obra que eu estou realizando para eu ter com vocês? Ou seja, Neemias mantém o foco, mantém a perseverança, mantém o objetivo que havia traçado diante de Deus para abençoar o seu povo. E o resultado dessa perseverança está registrado neste mesmo capítulo, no versículo 15, que diz o seguinte, Acabou-se e pôs o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Uma obra que havia ficado décadas parada, uma obra que ninguém se propunha a realizá-la, sobre a liderança de Neemias foi consolidada em 52 dias. E os povos ao redor reconheceram que foi um milagre de Deus, que foi algo divino que aconteceu ali, e temeram o nome do Senhor, e o Senhor foi glorificado nesta obra que Neemias desempenhou. Por vezes, meus amados irmãos, nós nos propomos a fazer, a ter objetivos diante de Deus. Por exemplo, no início do ano, renovamos o nosso propósito de ler a Bíblia toda em um ano, de fazermos uma reeducação alimentar, de melhorarmos o nosso condicionamento físico, de passar mais tempo com a nossa família. Iniciamos nesses objetivos com entusiasmo, com ânimo, mas na sequência dos dias, muitas distrações surgem, muitos outros compromissos surgem, e nós vamos perdendo o foco, perdendo a perseverança em relação àquilo que estabelecemos. Neemias nos ensina a manter o foco, a perseverarmos naquilo que temos propositado diante de Deus. Neemias nos ensina a evitar as distrações, a não olhar para trás, a não olhar para os lados, a mantermos o nosso foco no nosso objetivo, para assim glorificarmos o nome do Senhor, para abençoar a nossa família, para abençoar a nós mesmos, para proporcionar a nós crescimentos, exigidos da nossa caminhada, que a gente possa manter aquilo que foi propósito diante de Deus, e é da vontade de Deus que se cumpra. Olhem para a frente, mantenham a perseverança, e caminhem para a vitória em cima dos alvos estabelecidos. Que eu e você possamos cumprir aquilo que temos votado diante do Senhor, aquilo que tem sido o propósito nosso diante de Deus, e isso vem honrar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, eu quero te louvar, porque o Senhor não somente nos acrescenta os dias de vida, mas dá propósito para esses dias de vida que temos sobre a terra, Senhor. O Senhor acrescenta, Senhor Deus, os recursos, o Senhor acrescenta as possibilidades, nos dá estratégias, e a nossa oração nesta hora é que o Senhor renove o nosso ânimo a cada manhã, e a nossa perseverança, Senhor Deus, possa insistir a cada dia para alcançar isso que glorifica o Teu nome, e abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso trabalho. Que em tudo o Seu nome seja honrado e glorificado. E este seja a bênção sobre a vida do Teu povo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Siga em frente. Persevere nos seus propósitos e caminhe crescendo na presença do Senhor. Tenha um bom dia. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém. Amém.